Deixa eu pegar mais café aqui. Ei, já tá live, menino. Oi, pessoal, tudo bem? Oi, Marcinho. Marcinho, você tá sem áudio. Bom dia, pessoal. Oi, everybody. Ei, Marcinho, fala aí alguma coisa. Oi, Peter. Oi, Peter. Para as pessoas. De volta, galera. Você acabou de acordar, Márcio. Você tá sem som ainda, Márcio. Põe o som, Márcio. Bom, eu me acordei hoje para fazer exercício. Eu corri mais 5 quilômetros de novo e estava chovendo. Que lástima. Oi, Pathy. Eu fiquei isso há muito tempo. Oi, Juan. Oi, Juan. Eu vou começar a olhar. Entra no live, né? Se eu conseguir, vamos testar aí. Pede para participar da live. E daí eu te aceito. Só que daí o seu celular tem que ficar em outro lugar. Senão as vozes vão ficar... Tá falando comigo, né? Mas você não tá gravando com o seu celular, Bruno? Tá no meu Instagram Live, Rô. Então, o meu Instagram... Isso que a gente tá falando, certo? Porque isso já tá passando. Todo mundo já tá vendo a gente aqui falar. Oi, Tati. Bom dia, Pathy. Então. Vamos lá, pessoal? Bater papo? Porque o pessoal tá querendo saber já. É? Bom, bom dia a todo mundo. Tentando imóveis. Tentando tecnologia. Tentando muito bom em mercado imobiliário e investimento, né? É isso aí. Vamos fazer o seguinte? Vamos fazer uma pequena apresentação nossa para o pessoal que já tá entrando na live? Vamos. Começa aí, Bruna. Os mais jovens primeiro. Os mais jovens. Bom dia a todos. Para quem não me conhece, sou real estate broker da Selecta Realty Imobiliária. Junto com esses quatro, três outros brokers fera aqui de Orlando também. E trabalho no mercado imobiliário desde 2010. E tenho a Selecta desde 2016. Sou de Jundiaí, interior de São Paulo. Paulo Porta, porteira, verde. E é isso. E a gente tem um relacionamento super legal com a Rosana, o Thiago e o Márcio. Onde a gente troca muita ideia para várias questões do mercado. Para a gente sempre estar na mesma página. Para crescer juntos. De forma ética e profissional. É isso aí. Em ordem de idade, então, Thiago. Agora é você, né? Olá, pessoal. Eu vou ficar curiosa. Quem é mais para o Rosana? Quem vai ser o último? Eu mando. Eu mando aqui. Eu sou a mais velha. Tenho que obedecer aos mais velhos. Meu nome é Thiago Ataíde. Eu trabalho no mercado imobiliário desde o final de 2010 e 2011. Sou proprietário da WRA Business and Real Estate. E ela foi aberta em 2013. Desde então, a gente vem trabalhando no mercado imobiliário. Principalmente, assim como todos aqui, focados no estrangeiro. Que quer investir aqui nos Estados Unidos. Além disso, a gente faz administração de imóveis de long term. Não de temporada. E também temos... Fazemos a parte de investimento em construção civil e flip também. Nesse setor... No setor da empresa. Legal. Aí, Marcinho. Aí, Marcinho. Você é mais novinho. Com essa carinha aí de... Bom dia. Meu nome é Márcio Silva. Eu sou broker da MS Realty. Estou no mercado imobiliário também desde 2010. Minha empresa é de 2014. Sou do Rio de Janeiro. Estou aqui nos Estados Unidos já há 34 anos. E sempre envolvido no mercado de turismo. E até 10 anos atrás, eu comecei a trabalhar com investimentos no mercado imobiliário. E estamos aí. É isso aí. Bom, eu sou a Rosana Almeida. Quem está assistindo a gente aí, queria dar boas-vindas para vocês. E obrigado por participarem. Eu tenho a licença de real estate aqui desde 2000. E trabalhei até 2010 com o mercado local, americanos, alguns brasileiros que já moravam aqui. Mas a Florida Connection eu abri em 2010 justamente com esse objetivo de trabalhar mais com estrangeiros. Então, são 10 anos que a empresa existe. E a gente vem se desenvolvendo não só na área residencial, mas na área comercial, de imóveis comerciais e também compra e venda de negócios. E a gente está aqui hoje para começar um bate-papo mais voltado ao que vai ser o mercado depois dessa pandemia. E agora com a abertura paulatina dos nossos estados. Cada estado vai ter um momento diferente. E o governador da Flórida anunciou que a gente vai começar a abrir na próxima segunda-feira, a fase 1. Alguém quer explicar um pouco sobre isso? Eu só pedi... O Thiago está live e a gente dividiu a tela. Eu só falei para ele deixar o celular longe, porque quando você fala, daí repete a voz aqui na live. Então, deixa eu ver. Fala alguma coisa, Rô. Oiê. Oiê. Tudo bem? Melhorou? Essas coisas técnicas a gente ainda está se aprimorando, né? Está fazendo o eco. Eu já te mostro, Rô, depois o que eu estou fazendo, o que o Thiago está fazendo aí, para você entender. Tá bom. Qual é a ideia. Aí o Márcio podia dividir a tela comigo. Bora, o pessoal está querendo saber mais. Quem é que começa a falar? Chacom, buenos dias. É. Cíntia. Ai, que legal. O Márcio. Perfeito. Perfeito. Ah, agora sim. É isso aí. Desculpe, pessoal, pelas dificuldades técnicas. Mas ficou legal. Olha, gente, o Márcio é o mais festeiro de todo mundo, mas está muito sério hoje. Dá um sorriso aí, Márcio. Ah, agora sim. Eu vou decoladar a saída. O que é que fica em casa está complicado. É. Está complicado mesmo. A partir de segunda-feira, então, vai abrir a fase 1. São três fases que o governador federal, o presidente definiu a nível federal e os governadores estão adaptando para o seu estado. Inclusive, dentro do próprio estado, vão ter regiões que vão abrir antes e outras regiões vão abrir depois. A parte mais afetada aqui na Flórida foi o sul da Flórida, Miami região. Aqui onde a gente mora, em Orlando e o condado de Orange, graças a Deus, está bem equilibrado o negócio. Por isso que a gente já pode, a partir de segunda-feira, começar essa fase 1, onde alguns estabelecimentos vão poder abrir numa capacidade bem reduzida, como restaurantes, bares. E aí tem uma lista grande que a gente pode dividir com vocês e eles vão avaliar se durante a fase 1, por duas semanas, a gente continuar diminuindo os casos e tendo controle total, aí passa-se para a fase 2, onde outras coisas abrirão e assim por diante. Uma coisa que acho que todo mundo quer saber é da Disney e os parques, né? E a Disney a gente tem lido bastante coisa, já é uma esperança, talvez, para junho. Mas, por enquanto, são planejamentos que eles estão fazendo para preparar quando abrir. Mas também será uma abertura paulatina e eles só vão abrir de verdade se tudo estiver controlado, né? Segundo o que a gente tem lido aqui e conversado com as pessoas. Vocês querem acrescentar alguma coisa? Desculpa, o Márcio, que está bem nessa parte de ter uma administração também de casa de temporada. O que você tem visto aí dos parques mais cima? Na realidade, com relação aos parques, eles estão estudando bastante. Eu li, inclusive, ontem sobre essa reunião que eles tiveram, que estão fazendo um task force para essa reabertura, como seria essa reabertura. Eles vão ter que se reinventar um pouco, porque são atividades de massa, né? Apesar de ser o que eles apostam muito é no fato de eles estarem em áreas abertas e vão jogar muito com tecnologia. Filas virtuais para evitar que as pessoas se aglomerem durante o período do parque. Mas, consequentemente, abrindo, vai ser reduzido o número de pessoas, certamente. Não vai ser o que era antes e provavelmente... As vacinas também, né? Até as vacinas. Eu acho que até o final do ano a gente já tem uma vacina aí e depois é vida normal. Exatamente, exatamente. O problema é que realmente não tem... Eles não estão tendo como parar o negócio. E os parques iam fazer em fases também? Tipo, a Disney ia começar com o Epcot, ia começar em fases também. Você viu alguma coisa assim? O que eles me falaram é que eles vão começar com os próprios cast members, né? Os funcionários, as pessoas que trabalham no parque. Eles vão se fazer de guest, né? De turista, de participante. Então, é para testar realmente todas as coisas, eles vão testar com o próprio cast deles, né? É claro que eles fazem isso mesmo. Até para parque, atração nova, eles testam com os próprios funcionários. Isso é bom, eles estão indo. É, eles costumam ter de 50 a 60 mil visitantes por dia, né? Então, o negócio vai começar com muito menos que isso. Eles estão falando, acho que 25% da capacidade para depois ir crescendo, né? Isso. Mas, eu acredito assim, se a Disney foi a primeira a parar, fechar as portas, parar as operações já com essa prevenção, né? Com essa visão, eles devem ter essa equipe de mentes brilhantes estudando coisas para realmente abrir e não errar. É assim que eu vejo. É exatamente o que eles estão fazendo. É exatamente o que eles estão fazendo. É fazer uma abertura bem, bem, é criteriosa e para não ter problema, né? É. Uma das coisas que a gente se vê é que a economia gera muito em volta do turismo aqui, né? Em Orlando. Então, a Disney é um termômetro para a gente. Eu estou melhor essa semana do que eu estava semana passada. Eu acho que cada dia, né? Uma colega nossa falou que a gente parece que está num videogame, né? Porque a cada fase fica mais difícil. É. Porque aí vem uma notícia... Eu estava conversando com o meu sócio, ele trabalha... Ele tem um cargo executivo lá na Disney, sabe? Mais na parte de finanças. E eu estava tentando fazer um exercício com ele, que a gente também pode começar a fazer aqui. Assim, a Disney e... Isso funciona para qualquer outro estabelecimento, tá? Eles demitiram, vamos dizer, 43 mil pessoas. O que a gente tem que se questionar, na verdade, que isso é que vai impactar a gente, é qual a porcentagem desses 43 mil, eles vão ser reempregados, sabe? E isso, infelizmente, a gente não sabe. Alguns falam 85%, então 15% vai meio que ficar de fora, vão ter que ser reinseridos no mercado de alguma forma. Enfim, uma das coisas que eu também estava... Eu joguei na conversa lá para apimentar um pouco, foi que existem outros setores que estão empregando muito, sabe? Recentemente agora, eu fui mostrar uma casa para aluguel, sabe? E quando a gente puxou a aplicação, ela falou, não, eu trabalhava na Disney, tá? E agora, quando eles estavam ameaçando de fazer furlough, eu já peguei um emprego na Amazon. Então, a mulher, ela conseguiu um emprego de cara, assim, tipo, 4 mil dólares mensais, mais ou menos, da Amazon, sabe? E esperando o que vai acontecer com a Disney, sabe? Então, é assim, aqueles que agirem primeiro, sabe? Talvez eles vão sofrer menos por isso, tá? Mas o que a gente... O que é difícil para nós, como profissionais, que trabalhamos com investimento em mercado imobiliário? É meio que tentar conduzir, entender ou prever, talvez, especular, se essa for a palavra, o impacto que vai causar para a gente. Porque a maior dificuldade é, se esse pessoal não tiver emprego, não tiver comprovação de renda, provavelmente eles não vão conseguir um financiamento, tá? E... Nem aluguel, né? É, nem aluguel, nem aluguel, exato. Sabe? Então, eu acho que é nessa linha de pensamento que a gente tem que tentar, como profissionais, desse ramo imobiliário, como é que a gente tem que pensar, sabe? Como é que vai impactar a gente? É, uma coisa é o impacto do residente local, né? É o americano. Outra coisa é, quando a gente trabalha com estrangeiro, o impacto é totalmente diferente, que onde vão ter muitas oportunidades, né? Para o estrangeiro, ou para qualquer um que está, que tem uma reserva, que tem um capital aí para fazer investimento. É isso que eu estou falando direto, assim, para... Para resíduos. Então, para ser bom. Assim, é, obviamente, no sentido de aquele investidor, nossa, que está capitalizado, que, enfim, ele vai estar, ele vai poder escolher, vamos dizer, nesse shift aí do seller's market para o buyer's market, né? Então, agora é a hora de pegar a cestinha e começar a encher de produtos, né, Rosana? Rosana, eu não tenho comentado com Rosana sobre isso. Ah, eu acho, assim, que todo mundo pergunta, obviamente, a gente não tem bola de cristal, e, obviamente, o futuro a Deus pertence, né? Tanto é que a gente está vivendo isso e a gente jamais imaginaria isso acontecer no momento em que a economia estava explodindo, né? Não importa a altura, o valor do dólar, nada. Estava indo super bem. O desemprego desde 2007. É, então, e a gente aqui também, nos Estados Unidos, é a todo vapor. Então, a gente estava numa condição muito legal e, de repente, de um dia para o outro, puf. Então, o futuro a Deus pertence. Porém, o que eu percebo, assim, nesse time aqui, nos profissionais que realmente fazem disso, né, a sua atividade principal, então, a gente está avaliando o mercado dia a dia. Então, o que a gente percebe em movimento, é um movimento realmente de mudar, né, o poder de decisão dos vendedores, dos vendedores das pessoas que estão vendendo imóveis, porque tinham poucos no mercado. Ainda tem em várias regiões, tá? A gente pôs duas casas à venda um pouco mais afastada, apópica, vendeu na mesma semana. Quer dizer, então, tem algumas áreas que estão com carência de imóveis e essas ainda a gente não vai ver queda, não vai ver nada drástico, né? Eu acho que, talvez, as áreas que ficaram mais populares para os estrangeiros, essas casas de férias que hoje a gente está com dificuldade de alugar e tudo, então, você vê, o movimento, claro, algumas pessoas pondo para alugar no longo prazo, então, a gente tem conversado com os condomínios... Com as contas, né, por conta do dólar e tudo. É, também. Ou eles põem para alugar a longo prazo ou eles estão querendo vender, né? Então, é claro que vai ter um inchaço aí no mercado e aí o poder de barganha do comprador vai aumentar. Mas isso é uma coisa natural e que já aconteceria de qualquer forma, já estava para acontecer isso, né, na nossa curva, isso já estava fazendo essa transição e agora foi acelerado. E aí as pessoas perguntam, ah, mas vai cair um monte o preço. Eu acho que a gente tem que avaliar dia a dia e é por isso que vocês têm a gente aqui. Cada mercado, né? Cada mercado. É, cada região, cada objetivo do imóvel, né, cada linha de imóvel. Cada estilo de propriedade. Estilo de propriedade. Porque eu, como você falou, a mudança, a minha sobrinha começou a trabalhar na Amazon segunda-feira. O Walgreens está contratando, o Publix está contratando, o Walmart está contratando. Então, talvez a Disney não consiga... Não recontrate. Recontrate todo mundo. E o PS tem vários nichos que estão. Oi? A UPS e outras empresas grandes que estão contratando. É, uma coisa que a gente... E sabe quem está ganhando bastante dinheiro também? O pessoal que faz entrega profissional, né, delivery. Então, o pessoal do Instacart. Tem gente que está fazendo quase 2 mil dólares por semana fazendo entregas. E tem até um amigo do Renan, que trabalha com a gente, que ele contou ontem, está nessa busca. E isso tudo, não que ele realmente não tivesse uma reserva, mas para justamente não ficar sem reserva, né? E fora que o governo está injetando dinheiro, tem um monte de problemas nos sites, ajustes para fazer. Mas o pessoal que está desempregado vai receber seguro-desemprego, né? E... Que vai ser o quê? Imagina, milhões de pessoas ao mesmo tempo querendo aplicar e tudo. Eu acho que vai ter um delay aí, mas... É normal. Acho que em nenhum país do mundo isso vai funcionar de uma forma como todo mundo gostaria. Mas é como todo mundo quer, né? É. E acho que, assim, se começar a abrir e a gente vai continuar fazendo esse bate-papo com vocês, a gente vai atualizando o mercado, né? E é um momento de ajuste, de adaptação. A gente está aprendendo um monte de coisa, né? Nova. Como é que a gente... O que a gente tem que seguir de guideline, né? De regras para poder abrir o escritório. Eu estava lendo, saiu agora as regras para cada coisa. Se é escola, se é escritório, se é um salão de beleza, se é uma academia de ginástica, tem todas as regras ali que você vai ter que fazer. Então, o pessoal... Eu vou ter aqui aberto academias de ginástica, bar, personal service, tipo cabelo, não vai abrir ainda na fase 1. Nessa primeira fase, não. Na primeira fase, não. Não, mas o que eu falei é que saíram as regras já. Então, por exemplo, o pessoal perguntou, ah, você vai abrir o escritório semana que vem? Porque a gente poderia abrir, né? Mas eu ainda não consegui comprar os suprimentos para ter, por exemplo, álcool gel à disposição, as coisas à disposição para a proteção de todo mundo. Então, porque está em falta isso também, né? Aliás, se alguém conseguir, me avisa que eu vou comprar em quantidade. Porque senão a gente não consegue abrir. Não pode correr risco, né? Eu estou com a ideia de abrir já segunda-feira, mas só para o pessoal interno, então são pouquíssimas pessoas. Aqui a Selecta já começaram. E aí vocês vão... Você vai fazer o pessoal usar máscara? Como é que vai ser? Não, o pessoal interno, não. Então, mas quando eu receber... Todo mundo tem máscara, mas quando o pessoal começa... Tipo, se tiver gente entrando, daí todo mundo tem que usar máscara, entendeu? Internamente. Mas quando eu tiver recebendo uma pessoa de fora, tudo, é obrigação. Daí eles já colocarem a máscara. É complicado também, né? A gente começar a trabalhar com máscara e tudo. Então, a gente está mantendo distanciamento. Vai mantendo distanciamento. E se alguém entrar no escritório, daí todo mundo já coloca a máscara. Entendeu? É, eu acho que é importante, porque a única coisa que a gente sabe, com certeza, que se todo mundo estiver usando, diminui a chance de contaminação. E a gente pode ir para a fase 2. E aí a gente pode ir para a fase 2, se Deus quiser. Isso aí. E o que mais que vocês estão vendo de mudança no mercado? Ai, olha o que eu fiz. Ah, está aqui. Eu ia mostrar. Eu tenho uma pergunta até para o Márcio, amigo. Quando é que vocês estão começando a colocar? Olha aí, que chique. Gostou? É. Bem, eu tenho aqui algumas perguntas. Eu vou deixar o Márcio responder essa e depois eu já falo aqui de umas perguntas que eu estou tendo aqui. Quando é que vocês estão começando a pegar já a reserva, amigo, lá na Intela? Ou você tem... Olha, por enquanto ainda está fechado. Inclusive, nesse... Hã? Estou pegando nada, hein? É, por enquanto ainda está fechado. Existe uma pressão bem grande porque, na verdade, caracterizaram... A gente é caracterizado como hotelaria, mas existe uma diferença aí bem grande, né? A gente... São unidades individuais. É até muito mais seguro que um hotel, né? A gente já falou sobre isso da outra vez. Mas, infelizmente, ainda não está aberta nesse momento. E, apesar da pressão que está sendo feita por todos os lados, ainda não está aberta e, aparentemente, não entra nessa fase 1. Mas você não está vendo algumas reservas pipocarem lá para o final do ano, alguma coisa assim? Pode. Na realidade, a gente está incentivando as pessoas a não cancelarem e se remarcarem, como todo o turismo. E está tendo. E reserva está tendo. A gente está tendo solicitação de reserva e está aceitando. Só que, se for para agora, realmente não dá porque está fechado. E você... Dependendo de quando abra, a gente vai ter que negociar com isso. Você que está mais próximo dessa indústria, vocês ouviram essa... O pessoal lá no governo, lá em Tallahassee, na capital da Flórida, com os governantes, discutindo a questão da legalidade dessa proibição ou não? Não, não escutei nada, não. Quer dizer, eu ouvi o bururinho de que havia ilegalidade, mas a grande realidade é que quando você se caracteriza numa indústria, no nosso caso é a hotelaria, não tem jeito, tem que seguir o que eles dizem. Mas os hotéis estão abertos, né? Então é estranho. É complicado. É. A Mota falou que os hotéis da Disney já tem reserva a partir do dia 15 de maio. É, a gente também já teve reserva para maio. Só que nesse momento não está aberto. Então a gente, né, está com a reserva, mas não sabe se vai poder atender ou não. Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Semana que vem o restaurante abre com a capacidade de 50%. 25%. 25%? Eu tinha lido hoje de manhã no Facebook 50%. Mas então, 25% que seja. As lojas têm 25%. Vocês têm coragem de ir no restaurante? Aí, o Thiago falou que não, Márcio. Eu não. Eu não iria. Assim, por até algumas condições pessoais que eu tenho aqui em casa, eu não iria. Tá certo. Mas, não sei, na realidade, é muito polêmico isso, a gente até discutir aqui, que existem várias versões e várias ideias diferentes do que, com relação à contaminação, né? Contamina-se ou não contamina-se. 70%, 80% vai ter que se contaminar de qualquer maneira. Então, é melhor estar logo ou não estar. Isso tudo é muito polêmico. Mas eu, particularmente, eu não iria. Você iria, Bruna? Ah, eu iria. Então, eu acho que a questão não é justamente essa amostra, não é nem polêmico. Eu acho que é costume, né? A gente... É uma coisa que vai ser paulatina. Então, obviamente que o primeiro impacto, tudo que muda, de repente, né? A gente tem uma fase de adaptação e é o que vai acontecer. Então, a gente fala, vai abrir economia semana que vem, paulatinamente, mas até a aceitação das pessoas, né? Que são os compradores. Também vai ser mais paulatino, né? O que a Bruna tá dando de risada aí? Não, porque a Denise Batista falou assim, Bruninha, baladeira. Denise, é comer num restaurante, sentar e não, né? E não um club. A balada não entra na fase 1, né? A balada não entra na fase 1. Eu acho que também nas minhas condições hoje também não entra mais, viu? Oi, Carol. Olha, eu vou chamar aqui uma questão bem... Todo mundo faz e me perguntaram já aqui. Mas o dólar tá muito alto. O que que... Eu prefiro ele... Eu quero esperar ele baixar. O que que vocês falam, hein? Qual que é a gente... O que eu falo é assim, quando eu vendia a 2, todo mundo ficou feliz e comprou um monte. Aí subiu pra 3, o pessoal falou, ah, eu vou esperar baixar pra 2, nunca baixou. Aí subiu pra 4, eu vou esperar baixar pra 3, nunca baixou. E assim vai, né? Então, eu acho que os economistas dizem que o valor de real do dólar é 7, né? É isso que eu tenho escutado. Eu perguntei que era 6,30. Já ouvi isso falar uma história que tava 6,30. Ou seja, entre 6 e 7, né? Isso depende muito também do Brasil, política, que a gente sabe. Agora, o pessoal tem que ver o seguinte, o dólar é uma moeda forte. Então, se você investir em dólar a 5, 6 ou 7, você vai estar fazendo um investimento forte. E vai estar mais seguro do que se você fazer investimento em outras coisas. Então, eu acho que sempre tá valendo. Eu não acho que vai fazer diferença. Se você pode, né? Se você pode, nesse momento, vai em frente. O investimento imobiliário, ele é um investimento a longo prazo. Então, você tá valendo hoje pra vender amanhã. Você vai recuperar, às vezes, um câmbio mais alto. Às vezes, você compra hoje nos 5,30, mas amanhã baixou pra 5,10. Mas, ao longo prazo, você vai ver que ele vai valorizar, né? E você vai recuperar. Você nem vai mais lembrar o quanto você tinha pagado, né? Porque você já recuperou na valorização. Os imóveis vão subir de preço. Então, às vezes, você vai esperar pra pagar pra comprar há um ano. Só que ele já valorizou, o dólar baixou e acaba que ficou elas por elas, né? Porque você já comprou um imóvel mais valorizado. Em um câmbio um pouco mais atrativo. Só que, a longo prazo, o investimento em dólar é sempre o quanto antes possível, né? Porque, a longo prazo... O que acontece, a gente percebe, é que o valor médio de investimento diminui, né? Uma pessoa que ia comprar uma casa de 400 mil dólares, 500 mil dólares, vai comprar uma de 300 mil. Então, vai fazer um ajuste do valor, é. Então, até uma das coisas que a gente tem buscado são oportunidades dentro de uma faixa de preço mais acessível pra o investidor poder continuar a investir, né? E a gente, agora, já tem alguns programas de empréstimo pra estrangeiros que já estão, né, funcionando. Então... E que já pode fazer fechamento remoto, que não precisa vir mais pra cá, né? Nessa fase que não se pode viajar. Então, eu acho que as coisas estão se ajustando. Essa aqui é a ideia, né? Acho que vai ficar mais fácil todo o sistema de compra, né? Vai ficar muito mais ágil. Os planos estão aprendendo até pra vender casa, sistemas virtuais, né? Que tá super em alta pra mostrar casa e etc. Acho que após isso, a gente vai aprender a facilitar muito o processo de compra do investidor. Já era fácil. Agora vai ficar mais fácil ainda, né? Nessa questão de consulado, notário, pra documentação, tudo. Acho que vai facilitar aí, de alguma forma, o sistema de compra. A gente já tinha prática, né? De trabalhar, sim, à distância, online, por FaceTime, porque a gente já trabalha com estrangeiros. E agora que apertou, né? Aí a gente pode fazer fechamento à distância, não precisa mais ir pra embaixada. Tem um banco que tá deixando abrir conta sem a pessoa tá aqui, né? Pro financiamento, como o BBVA. Então, isso tudo são ajustes que são consequências boas, né? De uma fase difícil que a gente tá passando. Tem mais alguma pergunta aí, Bruna? Porque aqui o pessoal dá um wave, wave, wave. Mas alguma pessoa falou assim, olha, mas tem que usar máscara, sim, o tempo inteiro. Tá? É, e tem um comentário que eu gostaria de fazer, inclusive, aqui, que tipo, eu tava dando uma olhada aqui na ordem lá, do governador. E uma coisa que chama atenção e às vezes passa desapercebido, ele fala, ó, não sabemos quando a segunda fase vai entrar. Certo? E vai ser baseado na medição da abertura de cada fase pra fase. Isso mesmo. Então, se a gente, vamos fazer um exercício aqui. Se a gente, beleza, vamos abrir, tá? E começar a relaxar, 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 e os números começarem a subir. A segunda fase, ela não vai entrar. Então, assim, é o começo, sabe? É o começo e ainda vai continuar sendo dolorido, vamos dizer assim, sabe? Eu tô ainda vendo, um pouco relutando pra saber como é que eu vou abrir, também lá no escritório e tudo, sabe? Se eu vou, enfim. Mas isso é uma coisa que a gente também tem que ter medo e a gente também tem que pregar esse evangelho, vamos dizer aí, de, ó, continua tomando as medidas pra... de precauções, porque senão a segunda fase não vai vir, tá? E a terceira também, só Deus sabe quando vai vir. É, eu acho que a gente tem que ter coragem de falar pra pessoa. Coloque a máscara, vai lavar a mão, né? Eu tô criando um procedimento pro escritório. Enxegou, tem que lavar a mão, essas coisas, né? Não pôr bolsa em qualquer lugar. Mas é uma mudança. A gente vai ter que realmente... Porque é chato, né? É uma mudança até pra melhor. Higiene, né? Higiene, saúde. E às vezes a gente vai vivendo tanto que a gente nem parou, né? Pra lavar a mão. Isso quando a gente tá antes, né? E aí, então, é uma mudança pra melhorar. Pra manter tudo bem. Mênico, saúde. Eu tô me sentindo esquisita. Agora que eu tenho vergonha de tossir e espirrar na frente das pessoas. Dá até medo. Antes, quando você anda pequeno, você fala, engole o choro. Engole esse choro. Agora você tem que falar, engole o espirro. Engole essa tose. Porque vai saber, né? É. Eu me sinto estranha. Até, assim, batendo passo, vocês estão longe de mim. Se me dá vontade de você falar, não. Deixa eu segurar aqui, porque senão eles vão achar que eu tô contaminada. Tem mais alguma pergunta? Mas na nossa indústria também é muito mais fácil, porque a gente tem a possibilidade de trabalhar remotamente muito mais do que outras indústrias, né? Então, a nossa reabertura não é nem assim tão... Então, não tem nem tanta necessidade, vamos dizer assim, de reabrir 100%. Deixa eu comentar que a Lígia, nossa colega, Lígia Fischer Coelho, ela diz assim, talvez eles façam ajuste durante a cada fase. O governador falou disso ontem em relação a alguns negócios que talvez ocorram algumas flexibilidades. Mas é isso mesmo, né? É o dia a dia. A gente não tem como prever. Só tem que acompanhar. Eu e isso pra ter alguma ideia, então, um dia após o outro. É isso aí. Tem mais alguma pergunta aí? Um pessoal perguntou o que seriam as fases quando começa a fase 2. Acho que seria interessante só explicar rapidamente que são fases de 14 dias, né? E cada fase que tem sucesso na diminuição de casos e mortes, eles pulam depois dos 14 dias para a fase 2. Mais abertura, mais pessoas e etc. Passando esses 14 dias na fase 2 com sucesso, diminuição e etc. Começa a fase 3 que eles falam vida normal, né? Então, a gente espera aí, se Deus quiser, a partir de junho a gente já tá 100% fase 3. Algumas medidas, assim, o governador não. O prefeito de Los Angeles liberou o teste gratuito para todo mundo da cidade, todos os habitantes de Los Angeles. E eu acho que todo mundo que faz um passo desse dá um exemplo e um estímulo para os outros governantes fazerem alguma coisa assim. Porque a gente sabe... Mas eu acho que tem também. Aqui eles estão fazendo o teste no Milênia, de graça. Você entra no site, isso vai ter legado, depois eu tenho o link, você se registra e você vai lá no Milênia. Mesmo sem sintomas, né? Mesmo sem sintomas. Em dois dias eles mandam uma mensagem, um text message para o resultado. Ah, que legal. Porque eles falam que tem que ter esse teste... E eu vou pedir todo mundo no escritório, antes de entrar, entendeu? Eu quero que todo mundo faça antes de começar, é de graça. Ah, você pediu para o pessoal fazer? Pedi. Ah, que legal. É. Ah, legal mesmo. Então, depois eu passo o link para vocês, para vocês entrarem online e marcar a hora. Você vai lá dentro do carro mesmo, vai todo mundo, já faz os testes, a saliva. Em dois dias chega o resultado. E aí, se você tiver tido o anticorpo, também acusa, né? Como é que é mesmo? São dois testes diferentes? São dois testes diferentes. Um é de mucosa, que bota aquele cotonetezinho, e o outro é de sangue. O sangue, ele detecta o anticorpo. Ah, então para você saber se você tem o anticorpo, você tem que fazer o de sangue? É que, teoricamente, se você tiver o anticorpo, significa que você teve, né? Não significa que você tem o anticorpo. Significa que você teve. Mas a minha pergunta, se você fizer o exame, para ver se você está ou não está, você não... Nesse mesmo exame, não vai te dizer se você teve, né? Não, mas é igual... Se você tem o anticorpo... Porque você... O corpo, de alguma forma, já lutou. Mas são dois exames. Mas são dois exames que você tem que fazer. Não, um é mais... Pelo que eu entendi, um é mais rápido e menos objetivo. E o outro é mais demorado, mas mais objetivo. Porque eu não sou médico. Eu não... Eu não... Eu estou calado aqui. Engraçado, é que nenhum de nós... A verdade é que nós, os clientes acharem que a gente tem que saber tudo. Não, é que nenhum de nós quatro realmente entendeu o detalhamento disso aí, né? Porque eu achei que era assim. Um exame, um teste vai dizer, olha, você está contaminado ou não está contaminado? Se eu não estiver contaminado, não significa que eu já não tive e tenho um anticorpo. E que para isso eu preciso fazer um outro teste. É isso que eu estou... Entendi. Entendeu? Será que é assim? Acho que é, né? Se alguém souber... Alguém que está escutando a gente aí, que é mais sabido... Conta aí para a gente. Tem algum médico na sala aí? Ó, tem o Alex, o seu Alex, mas assim, ó... E ele falou que, na opinião dele, ele acha muito precoce abrir já, começar a fase 1. Porque tem ainda muitos casos. Daí a gente está entrando em um lado político, econômico aí, né? O que é certo e o que é errado. Pois é, pois é. Daí a polêmica. Mas se a gente olhar os gráficos, os gráficos dizem que a gente vai entrar no ápice de 97% até metade de maio e com 100% até setembro. Então, nesse período todo, a gente está descendo. Então, a ideia do governo da liberação é que, já que está descendo, se liberar... É um teste, né? Como vocês falaram. Vai se liberar a primeira fase. Se continuar descendo da maneira que os gráficos já mostravam, beleza, continua. Se não, para tudo e volta tudo como era antes de... Eu acho que a gente está tentando manter exatamente esses cuidados. Pois é, pois é. Na realidade, os cuidados têm que ter porque a gente ainda está aí. Não tem ainda nenhum tipo de vacina ou nada que elimine isso, né? Que se tivesse vacina, pegou, vai lá tomar vacina ou tomar vacina antes de pegar. Ou então, se tivesse pelo menos um remédio, pegou, vai tomar o remédio e acabou. Mas não tem nenhum nem outro. Então, a ideia é não parar a economia, é tentar voltar e estar, ao mesmo tempo, analisando e ver se está conseguindo segurar os casos. É isso aí. O que, de novo, é polêmico, mas, para mim, é o mais inteligente, né? Eu acho. É porque mata tanto quanto, gente. A gente tem que ver que o número de pessoas desempregadas, pessoas que se desesperam, é complicadíssimo. Se a gente me navarra o que aconteceu, é doido. Tem que fazer teste, exatamente. Eu, resumidamente, eu estou otimista, porque eu acredito que o ano que vem, já para o final do ano, já vai estar de super, de vento em poupa a economia, né? Claro que vai ter gente que vai sofrer mais, mas, igual o Thiago falou, seja agilizável, oportunidades, procurar outros empregos, vai conseguir, né? Porque outros lados, outros setores da economia estão super fortes, né? Setor industrial, comida, manufaturado, que precisa, né? A própria construção não parou. Eu acho que, né, os parques vão reabrir, é óbvio, né? Então, eu acho que vai se recuperar muito rápido, as pessoas vão ser recontratadas. Se não forem recontratadas, com certeza, elas já arranjaram outra coisa também, né? Então, eu acho que já para o ano que vem, as casas de temporada, acredito que vão estar bombando para o final do ano, né? As pessoas vão querer ficar, vão querer vir, principalmente o mercado interno, o mercado dos Estados Unidos, né? O que 70% do turismo de Orlando é o próprio americano. Então, isso vai, eu acho que vai bombar de americano já para o final do ano, começo do ano que vem, e já é uma vida normal. Eu acho que a economia vai voltar cada vez mais a se fortalecer, principalmente os Estados Unidos, né? Uma economia forte. Certamente. Eu acho que a gente, nessa linha de pensamento, você está corretíssima. Eu acho que a gente vai abrir uma linha de oportunidades. É claro que em qualquer tipo de investimento, você tem a época do conservador e a época do mais arrojado. A gente está entrando na época do mais arrojado. É a pessoa que, durante uma crise, vê a oportunidade da saída dela. É o preparado, né? Exatamente. Então, esse realmente vai se beneficiar, né? Que vai conseguir ter a visão de que, mesmo que caia um pouquinho, já está chegando no final, daqui a pouco vai subir de novo. E eu não acredito que vá haver queda, como estávamos falando aí, de outras crises passadas. Mas, nesse reajuste, foi o que o Tiago falou. A gente, vamos gerar oportunidades que quem estiver pronto e tiver essa visão, esse vai estar bem, que vai comprar. Com relação à casa de férias, no meu entender, a primeira que volta, eu acho que é casa de férias. Porque quem tem medo, quem está com medo de aglomeração e vai viajar porque precisa de viajar, porque está aqui dentro e já está com medo de estar ficando em casa, como você falou, o americano, que realmente é o que mais vem para cá, o pessoal do norte, esse vai preferir viajar para casa de férias, porque é muito mais controlável o número de pessoas, as aglomerações, você sabe quem está ali, quem não está, até no quesito de limpeza, você que faz, você que está ali dentro de casa, você consegue controlar melhor o teu ambiente. Então, eu acho que isso aí, certamente, assim que abrir, vai voltar. Já visto as reservas que a gente já está tendo, mesmo sem estar aberto. E a gente tem que lembrar que, assim, algumas áreas da economia, algumas cidades vão ter essa possibilidade de retorno mais forte, mais rápido do que outras. E a gente está num lugar legal, porque a gente tem o turismo, que está sendo afetado, obviamente, mas que vai voltar, mas a gente tem pessoas que fogem do frio, tem pessoas que querem mudar por causa de custo de vida, que aqui é mais barato do que morar na Califórnia, do que morar em Nova York, por causa de imposto também, a gente ter toda essa isenção de imposto estadual, né? Imposto de renda estadual e também pelo fato de ter essas startups aqui, por causa da nossa grande universidade, um monte de mentes brilhantes, eles acabam me escolhendo aqui para começar e, principalmente, nessas áreas de inovação e tecnologia. Então, acho que a gente vai conseguir recuperar bem rápido. Eu também sou otimista, como a Bruna, e eu faço uma avaliação diária, como todos nós, né? Porque a gente está bem unido aqui nessa visão, né? Uma coisa que eu queria colocar também aqui, pessoal, ontem eu estava conversando com... Desculpa, interromper, mas... Imagina! Eu estava fazendo outro exercício com outra pessoa também e estava falando, putz, tem muita empresa, muita empresa nos Estados Unidos inteiro, tá? que foram obrigadas, como nós também, foram desobrigados a começar a colocar os funcionários para trabalhar de casa, sabe? E a maioria delas estão percebendo que não há necessidade de um escritório de 3 mil, 4 mil pés para encher de gente, sabe? Tipo, pode ser muito, às vezes, até mais eficiente em determinadas ocasiões, que a pessoa trabalha de casa. É, isso é uma tendência que a gente já estava até vendo, né? Mas é aí que já entra um pouco esse negócio da nossa indústria. Talvez um cara que está em Nova Iorque, que está trabalhando de casa, para que ele vai ter um aluguel, um apartamento em Manhattan, que é caríssimo, que é caríssimo. Ele pode simplesmente vir para Miami ou para Flórida, que é muito mais agradável, vamos dizer assim, mais barato, tá? E trabalhar de lá. É, eu vi uma reportagem sobre isso essa semana, um ativo na televisão. Então, uma coisa, um fluxo de pessoas, que a gente já sabe que a Flórida é um dos principais estados americanos de imigrantes, vamos dizer. Não um imigrante estrangeiro, mas um imigrante interno mesmo, sabe? Quer ser o retiree, que é a pessoa que está se aposentando, ou até assim, de jovens, ou da força de trabalho. Eles vão mudar aqui para os Estados Unidos. Então, talvez esse fluxo de imigrante aumente, tá? Que vai impactar positivamente para a nossa indústria também. Com certeza, eu acredito. Você sabe que eles estão aproveitando essa parada? Eles estão acelerando a reforma da I4, eles estão fazendo um monte de coisa. É barato, né? Porque não termina nunca. É, então, mas... E atrapalha... E para eles trabalharem com muito fluxo também deve ser mais complicado. Então, pelo menos o pessoal do governo está aproveitando para acelerar aí as construções da infraestrutura da cidade. É, tem que ver o que... E até mão de obra, né? Porque o maior problema da I4 era mão de obra. É verdade, é verdade. Agora ele está... É o tal da economia. Economia é oferta e demanda e... É distribuição econômica. Exatamente. O dinheiro muda de mãos, mas a vida continua, né? É isso aí, pessoal. Eu acho que a gente cobriu bastante aí as nossas expectativas. A gente podia até fazer uma daqui umas duas semanas, né? Para a gente falar de... Da fase 1, né? Reagindo... A fase 1. No meio dessa primeira fase aí de reabertura da economia. É isso aí, gente. Fica conosco. O que está vendo, né? Do mercado. O que vocês acham? Acho que é... Eu acho, eu acho. Eu vou deixar marcado. É isso aí. Então, tá bom. Eu vou achar um pouco mais tarde que o Márcio poderia ter acordado. Não, não vem com esse papo, não. Eu já estava acordado. É, óbvio. Para mim, que era às 11. Então, eu vou me despedir do pessoal aqui. Se a gente continua mais um pouquinho? Pode. Então, deixa eu só... Beijo a todos que estão seguindo. Eu quero... Muito obrigado. Tchau, pessoal. Vou desligar aqui para me despedir dos meus amiguinhos, tá bom? Beijo. Obrigada pela presença. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.